A Cidade de Maringá comemora 64 anos de sua fundação. Com mais de 350 mil habitantes, Maringá é chamada carinhosamente de Cidade Verde, Cidade Canção, pela sua grande número de arborização. Cidade muito bonita, cidade bem planejada, graças ao trabalho, dedicação e visão arrojada de seus pioneiros, Maringá é hoje como cidade de grandes oportunidades de desenvolvimento, crescimento e com alta qualidade de vida aos seus moradores. Parabéns, Maringá, e que todos os maringaenses sejam bastante iluminados para continuar com o crescimento e progresso dessa cidade. E eu tenho aqui mais um nosso discurso, mas bastante extenso, então deixo registrado como lido na questão do Código Florestal. E em favor dos nossos pequenos agricultores que estão bastante preocupados e angustiados pela situação que se encontra. Muito obrigado, presidente.